Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Segundo a equipe de aprovação social e prefeitura, a gente fica aí, apoio, comissão de nós e conselho de dar para a sua primeira apresentação especial, VAMB! 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 VAMB Aplausos 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 Abertura 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 Obrigado. 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 É. É. E aí, e aí, e aí, e aí? O ano que vem a conferência estará associada a FAB! O ano que vem a conferência estará associada a FAB! O ano que vem a conferência estará associada a FAB! O ano que vem a conferência estará associada a FAB!